Mente Mente Ainda é uma saída É uma hipótese de vida Mente Sai dizendo que me ama Mente Espalhe essa fama Me chama de meu amor Constantemente No meio de toda gente a sós Entre nós dois Mente Mente Ainda é uma saída É uma hipótese de vida Mente Sai dizendo que me ama Mente Espalhe essa fama Me chama de meu amor Constantemente No meio de toda gente a sós Entre nós dois Mente Mente para dar um novo início Ninguém liga sacrifício Quando ele é o único meio Pois na mentira Meu amor crer eu não creio Só pretendo que de tanto mentir Repetir que me ama Você mesma cabe crendo Mente Ainda é uma saída É uma hipótese de vida Mente 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 Sai dizendo que me ama Mente Espalhe essa fama Me chama de meu amor Constantemente No meio de toda gente a sós Entre nós dois Mente 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 para dar um novo início Ninguém liga sacrifício Quando ele é o único meio Pois na mentira Meu amor crer eu não creio Só pretendo que de tanto mentir Repetir que me ama Você mesma cabe crendo Me chama de meu amor Constantemente No meio de toda gente a sós Entre nós dois Mente 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 Mente